Olá pessoal, tudo bem? Estamos no bate-papo número 51 da fertilidade. Hoje vamos falar de dupla estimulação. O que é a dupla estimulação? Vamos conhecer como funciona um ciclo normal, seja de FIV convencional ou seja de mini FIV, que será continuado numa segunda fase com uma segunda estimulação. Qual é a função disso? Conseguir mais óvulos num mesmo mês, num mesmo ciclo menstrual, sem necessidade de menstruar duas vezes para fazer duas captações. Bom, então eu queria mostrar para vocês o que é uma estimulação dupla. Para entender a estimulação dupla, nós precisamos entender também a estimulação básica. A estimulação básica tem duas maneiras de ser feita. Uma estimulação com medicamentos de maneira convencional, de maneira convencional igual do que a mini FIV começa no momento da menstruação. E quando nós temos o momento da menstruação, vamos fazer um ultrassom, vamos fazer... Não consigo dar zoom aqui, mas vamos fazer ultrassom, vamos ver seus folículos. Em nosso caso, nós vamos fazer uma avaliação do perfil hormonal. Isso eu faço tanto durante a estimulação convencional como a mini FIV. Então, nesse primeiro começo, estimulação dos folículos, ciclo tradicional, vamos começar e vamos utilizar umas injeções todos os dias, no caso da fertilização in vitro convencional. E quando estamos na mínima estimulação, nós vamos fazer essa avaliação, nós vamos fazer essa avaliação dos hormônios e vamos utilizar comprimidos. Uma vez que temos os níveis hormonais, começamos a usar também injeções. Na mini FIV, essas injeções são em dias alternados, a partir de um dia X. Esse dia vai depender em cada caso, em cada paciente e em cada ciclo. Não é a mesma dosagem em todos os momentos, não é a mesma dosagem em todos os ciclos. Vamos utilizar medicamentos durante duas vezes, ou três injeções na mini FIV, injeções todos os dias na fertilização in vitro convencional. E vamos avaliar entre seis e oito dias de ter começado. Nós vamos avaliar novamente. Ultrassom, avaliamos. No caso da mini FIV, fazemos o exame de sangue para ver como estão reagindo estes comprimidos e estas duas injeções que a gente aplicou. E nos certificamos de que a dosagem está sendo correta e de que a evolução destes folículos com os níveis hormonais está também de maneira estável. Daí, nós vamos manter mais uma injeção, ou duas, dependendo do tempo e do tamanho. Chegamos a uma nova avaliação e agora estes folículos já estão de um tamanho melhor. Os níveis hormonais que eu vou checar vão me certificar que já estamos num período de crescimento dos folículos, nos quais eles entram num patamar de crescimento. Então, eles vão crescer muito lento na primeira semana. E por isso que damos um período maior até o primeiro controle. E quando eles chegam nos 10 milímetros, estes folículos começam a crescer um pouco mais rápido. Crescendo um pouco mais rápido, eu preciso controlar mais frequentemente. Então, começo a controlar a cada 48, 72 horas, chegando até 18. E um momento no qual eles estão já num patamar, sabemos que não vão crescer muito mais. E os níveis hormonais vão me marcar isto quando estou na Minifive. Por que na Minifive e não no ciclo convencional? No ciclo convencional, a maneira de estimular é totalmente artificial. Então, se eu continuo estimulando, eles vão continuar crescendo. Na Minifive, os níveis hormonais são muito mais parecidos com o que acontece no ciclo natural. Pelo qual eu vou ver estes níveis que me marcam o momento ideal de captação desses óvulos. Ou seja, quando eu vou aplicar esta última injeção para fazer a captação dos óvulos. Eu sei que está ao contrário para vocês, mas não consegui aqui no iPad virar isto. Então, vamos deixar assim. Espero que vocês entendam. Primeiro ciclo, menstruamos, estimulamos. Se fosse uma FIV tradicional, teríamos injeções todos os dias, sem comprimidos. Neste final, usaríamos duas injeções por dia, para que não rompam, e outra para estimular. Aplicamos a última injeção, conhecida como ovidreo na FIV tradicional, que marca o amadurecimento e fazemos a captação. Essa captação, vou conseguir os óvulos e eles vão ser fertilizados. Vamos ter embriões e aqui eu vou congelar muitas vezes. Depois faremos outro bate-papo falando de nossos resultados com congelados e os resultados que temos com ciclos tradicionais que transferimos a fresco. E por que acreditamos que é melhor? Principalmente pelos nossos resultados, que são muito melhores congelados. Mas, existem muitos pontos para discutir. Mas, bom. Então, chegamos na captação e eu fertilizei. Neste momento, no momento da captação, é onde eu farei uma avaliação desses folículos que estão aqui. E vamos ver. Será que eu tenho todos? Será que consigo aqui ampliar? Não consigo. Talvez sim. Neste momento da captação, eu vou avaliar os folículos que eu estou aspirando e vou ver também os pequenos para ver se vale a pena aspirar. Dependendo do número de óvulos que eu consegui nessa primeira captação e dependendo da quantidade de folículos menores de 10 milímetros que eu tenho, e que eu tomarei a decisão de começar uma segunda estimulação. E aqui nós vamos ver a segunda estimulação, como isto funcionaria. Aqui nós temos, então, a primeira que vocês já viram, a captação, a captação aqui. E estamos decidindo, segundo o número de óvulos que temos, se nós vamos para uma segunda estimulação ou não. Principalmente, eu preciso discutir essa possibilidade com o casal antes de fazer a captação. Por quê? Porque muitas vezes vai ter alguns folículos que temos dúvidas se vamos aspirar ou não. E eu sabendo se temos uma possibilidade de aproveitar melhor esses óvulos, muitas vezes eu vou deixar de aspirar folículos, por exemplo, de 8, 9, 10 milímetros, que raramente tem óvulos. Mas quando estamos numa FIV principalmente convencional, nós vamos tentar aspirar todos por uma questão de querer um número maior de óvulos. E, em geral, são aqueles óvulos que não me dão embriões bons ou que me dão óvulos imaturos. Então, se eu já conversei com o casal, eu já sei que existe a possibilidade da gente... Existe a possibilidade da gente aproveitar esse ciclo, né? E aqui nós vamos decidir, eu vou decidir junto com o casal, se estimulamos mais segundo essa quantidade de folículos ou se a gente faz só uma única captação. Por quê? A segunda captação, ela vai ter custo? Sim, ela tem custo. E ela vai ser um custo muito parecido a uma primeira captação. Em geral, o laboratório funciona preparado para pacientes que precisam de duas captações, então, às vezes, tem um custo menor essas funções, mas isso depende de cada laboratório. No nosso caso, quando temos poucos óvulos, é uma conduta muito frequente. Então, se eu estou fazendo uma mini-five, tive, na primeira estimulação, na primeira estimulação, tive, por exemplo, quatro folículos maiores, e eu estou buscando embriões para ter embriões geneticamente normais, por exemplo, e eu tenho vários folículos pequenos, eu vou decidir fazer com aqueles folículos pequenos uma nova captação. Quando? Se eu conseguir quatro óvulos, e eu tenho entre dois e quatro folículos que estão crescendo, eu vou tentar continuar essa estimulação. Claro que tudo isso é discutido com o casal. Se eu vejo que eu consegui seis óvulos, e vejo só dois folículos, só dois, provavelmente, essa captação, eu não vou decidir, essa segunda estimulação, provavelmente eu preferirei começar de novo e ter mais folículos. Por quê? Porque às vezes o preparo vai nos ajudar a ter mais. Pacientes que têm baixa reserva ovariana, nós vamos, às vezes, já planejar uma segunda estimulação. E essa segunda estimulação vai ser, por quê? Porque às vezes eu consigo só dois folículos na primeira captação, dois óvulos, e temos um, dois ou três folículos menores, que se eu estimulo, tenho altas chances de conseguir novos óvulos. Então, dependendo do caso, e dependendo do tamanho dos folículos, é que eu escolho, então nós estamos aqui no momento da captação, dependendo do tamanho desses folículos, é que eu vou decidir, talvez, esperar dois, três, quatro dias para reavaliar se há necessidade, e depois de reavaliar e ver que esses folículos estão aí presentes, eu vou recomeçar a estimular. Em alguns casos, quando o tamanho dos folículos no dia da pulsão já é um tamanho bom, tenho folículos de seis, sete, oito milímetros, eu posso começar a segunda estimulação, ou seja, primeira estimulação, desde fiz a captação, e uma segunda estimulação, praticamente de maneira imediata. Nós vamos fazer as mesmas avaliações, eu não coloquei aqui as avaliações durante a segunda estimulação, mas essas avaliações vão ser muito parecidas, só que em menor tempo do que a primeira. Por que em menor tempo? Acontece que quando você começa na primeira captação, você tem folículos muito pequenos, que eles precisam, às vezes, de uma semana. Mas a segunda estimulação, essa dupla seria a segunda fase, depois da primeira captação, esses folículos já levam um tempo recebendo estes hormônios, pelo qual eles já vão estar mais evoluídos, eles já vão estar com uma fase, aquela fase inicial já vai ter passado, então eles vão crescer mais rápido. Mas claro, isto depende do tamanho dos folículos que tem no momento da captação. Muito bem, vou ver um pouquinho, quero saber se vocês entenderam alguma coisa, se estão. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Olha eu aqui outra vez. Pessoal, vocês estão entendendo ou não? Coloquem aí um, se estão entendendo, zero, se não entende nada. Quem tem ovário micropolicístico pode fazer mini-five? Sim, é um protocolo personalizado a mini-five que acontece que, como é personalizado, quando você tem ovário policístico, tem altas chances de hiperestímulo. Com a mini-five, essas chances são praticamente zero. Ótimo saldo, Juliana, obrigado pessoal que estão aí me dando o sim, quero ver um pouquinho mais de uns, para ver se estão entendendo. Fabi, um abraço para você. Rosana, Paula, Fabiane, muito bem pessoal que estão aí entendendo. Ótimo, ótimo, posso continuar então. Se tiverem dúvidas até aqui, vocês me avisam. Muito bem, então, como eu sei, qual é a diferença da primeira fase com a segunda fase? A segunda fase, às vezes, nós vamos ser um pouquinho mais agressivos com a estimulação, mas isto depende do perfil hormonal da paciente. como eu sei, como que eu sei, se essa avaliação, se essa estimulação está sendo boa? Realmente, quando nós vamos na segunda fase, vamos ver, se põe mais fácil, aqui, quando nós já fizemos a primeira captação, desculpem, que pus ao contrário para que vocês possam ler, mas é um pouco mais difícil. Quando nós estamos já na primeira captação, começamos a segunda e vamos usar também a mesma estimulação, nós vamos fazer, às vezes, como falei, avaliações mais frequentes. E por que avaliações mais frequentes? Porque essas avaliações precisam acertar a dosagem que nós vamos fazer. Então, às vezes, vamos fazer uma ou duas injeções, nós vemos como a paciente está já reagindo bem perto aqui, com um, dois, três ou quatro dias, já vamos fazer uma primeira avaliação, no nosso caso, principalmente hormonal, porque os folículos ainda não vão estar evoluindo, mas os hormônios, sim, vão estar reagindo, consigo ver esses níveis hormonais, então nós vamos continuar mantendo a dosagem e vamos fazer uma nova avaliação. Quando os folículos chegarem, 17, 18, provavelmente nós já vamos decidir aplicar novamente essa injeção, que é aquele ovidreo que vocês conhecem, e fazer uma nova captação de óvulas. fertilizamos de novo, e aí nós vamos ter novamente embriões evoluindo e vão ficar congelados. Eu posso transferir nessa fase que eu fiz uma dupla estimulação? Eu posso transferir nessa dupla estimulação? Aqui e aqui? Não. Na verdade, transferir nessa fase não seria correto. Por quê? Porque se a gente tem, estamos usando medicamento, e eu tive embriões aqui, por mais que eles estejam bons, não é o correto a gente pôr um novo, pôr esses embriões dentro do útero e continuar estimulando. Essa segunda captação poderia ser para casos de hiperestímulo, por exemplo, eu tive hiperestímulo, muitos dos folículos não atingiram o tamanho ideal, poderia ocorrer uma dupla estimulação, ou o hiperestímulo impede. Se você teve hiperestímulo, provavelmente você tem óvulos sobrando. Então, óvulos sobrando, eu não precisaria de uma segunda. Claro, mas eu quero aproveitar mais. Sim, mas no caso de hiperestímulo, temos um número de óvulos, já que está acima do ideal. Provavelmente não seria o caso dessas pacientes. Doutor, eu tenho cisto, as chances são melhores com a mini-fib, e na fib tradicional veio muitos folículos. Se na fib, funciona assim. Quando você tem endometrioma, às vezes a gente vai querer ter um pouco mais de óvulos. Por quê? Porque esse endometrioma no futuro pode complicar teu ovário, e dependendo da idade, vamos querer ter um pouco, é boa, etc, etc. Bom, aí existem outros detalhes para acertar em pacientes com endometriose. Me mandaram mensagem pelo Messenger, depois eu checo o Messenger, não consigo checar agora. E muito bem. Tenho cisto, já respondi, perfeito. Muito bem. Pessoal, dúvidas a respeito disto? Quem mais está aí? Boa noite, Maria Cristina, um abraço para você. Mariana também, um abraço. Muito bem. Então, nós temos aqui, vou pôr praticamente tudo para vocês poderem ler. Aqui, vamos ver se conseguem. Temos as duas estimulações e os dois congelamentos. Muito bem. E agora, o que nós precisamos checar? Agora nós vamos no endométrio. Isto seria o útero, e temos que cuidar do endométrio para poder preparar e transferir. O preparo do endométrio é outro assunto, não tem nada muito especial, mas sim, precisamos cuidar. Travou, Rosana? Provavelmente travou na sua casa, aqui está ótimo, acredito. Provavelmente nós vamos procurar qual é o melhor protocolo, dependendo do que aconteceu com essa paciente previamente. Quantos dias, mais ou menos, demora essa estimulação dupla? Olha, em geral, a segunda fase de estimulação demora, desde o momento da punção, em geral, ela demora entre 5 e 7 dias. Em geral. Porque vai depender, sim, nós temos bastantes folículos, mas conseguimos poucos óvulos e queremos uma segunda fase. Bastantes folículos significa que tive 8 folículos, consegui só 6 óvulos e nós estamos tentando procurar mais. Por quê? Por causas X, como por exemplo, guardar embriões para o futuro, deixar embriões congelados. Mas, de que depende, isto é feito sempre? Não. Um ponto importante que falei para vocês é, a decisão chave para saber se eu vou numa segunda estimulação vai ser feita aqui. Neste ponto vai ser feita, vamos ver se aparece, aqui, aí, neste ponto da primeira captação, aqui, bom, está difícil, no ponto da primeira captação, é onde eu vejo, tenho muitos folículos pequenos, são estes folículos os que eu vou conseguir estimular? Então, este momento é o momento chave para decidir quantos vão continuar. Muito bem, pessoal, fiz duas, vou responder algumas perguntas, se vocês tiverem mais perguntas sobre este tema, continuamos falando do tema, se não, vamos com algumas perguntas que vocês estejam fazendo. Me perguntaram aqui, quantos dias mais ou menos demora esta estimulação dupla? Os primeiros 15 dias são para a primeira estimulação, os segundos 10 dias é para a segunda. O que quer dizer isto? Aqueles folículos, em geral, eles já evoluíram um tempo. Como eles já evoluíram um tempo, nós não precisamos daqueles primeiros 4 a 6 dias, nos quais os folículos passam de 3, 4, 5 milímetros até os 8, 9, 10. Em geral, estes folículos que nós já temos no momento da primeira captação, na metade do mês, eles já têm um tempo de desenvolvimento. Muito bem, fiz duas FIVs convencional, uma tive um blasto e na outra dois blastos, mas não consegui o positivo em nenhuma. Fazendo uma mini FIV terê, embrião de melhor qualidade, Fabiane, na verdade, não temos certeza, temos que ver por que é essa alteração. Tivemos dois blastos, não sabemos a idade, mas a mini FIV, na verdade, ela foca na qualidade. Isto quer dizer que, por exemplo, tem um caso muito recente, no qual, numa mini FIV consegui, mini FIV, consegui 5 óvulos maduros, na segunda mini FIV consegui 10 óvulos maduros. Embriões bons, blastocistos, tivemos 2 na primeira, 2 na segunda. Por mais que tive o dobro de óvulos, o resultado dos bons embriões foi exatamente igual. O que acontece, os níveis hormonais que vocês vão ter durante uma mini FIV são muito parecidos aos níveis hormonais que vocês têm durante o ciclo natural. Então, quando você está numa FIV convencional, os níveis são totalmente diferentes. Então, o benefício da mini FIV provavelmente tem relação neste ponto. Melhor qualidade não temos como garantir. Sim, dois detalhes importantes, além das diferenças hormonais durante o procedimento é uma, o laboratório, tentamos ter o melhor laboratório possível, que nosso tem tranquilamente, é o laboratório padrão que utiliza. Anvisa para dizer, este é um laboratório perfeito. Eu vou mudar aqui, meninas, vou mudar o negócio que, ou isto que eu me sinto ao contrário. Mas agora estou bem. Muito bem. Então, outro ponto importante é, o laboratório, já falamos, os níveis hormonais que estão durante a mini FIV são totalmente diferentes. Terceiro, focamos muito na qualidade do sêmen. Então, o que quer dizer? Eu posso usar qualquer sêmen? Eu posso usar o sêmen com bactérias? Eu posso? Não. Nós precisamos que o sêmen esteja ótimo. Por quê? Para melhorar essa qualidade. Então, pequenos detalhes são os que, às vezes, vão fazer uma grande diferença na qualidade de teus embriões. Mariana, transferência no caso de dupla estimulação costuma ocorrer após quantos ciclos? Em geral, depois da última estimulação, eu dou mais ou menos de 10, depois da última captação de 10 a 15 dias, reavalio 10 a 15 dias de anticoncepcional para que não menstruem. Lembrem que nós tivemos dois picos hormonais, duas, uma estimulação, vamos ter um ciclo mais longo, né? Com duas estimulações, um ciclo mais longo. Então, eu, e vamos ter também mais o que se chamam corpos lúteos, que é, eu fiz a captação, aspirei um folículo, ele vira um corpo lúteo, mas ele muitas vezes enche de líquido e demora mais tempo. Então, eu dou um anticoncepcional, avalio novamente, quando vejo que os ovários já estão de tamanho bom, que não vamos ter cistos, que não vai incomodar, menstruamos e começamos o preparo e já transfere. Em geral, 10 a 15 dias depois da captação, já temos capacidade disto. Opa, tem uma pergunta sobre o semen, diz a Juliana. Me sinto muito melhor fazendo a Minifive e menos efeitos colaterais. Ótimo, Favi, fico feliz que se sinta. O mais importante, existem muitas pacientes que fizeram já os dois tipos de tratamento. Então, quem fez uma e quem fez outra, em geral, não volta para fazer a primeira. Claro que existem casos pontuais, onde vamos ter mais ou menos, muitas vezes o preparo da Minifive faz uma grande diferença no resultado, mas são raras as pacientes que conseguimos um resultado muito melhor numa FIV convencional versus a Minifive. Fiz indução para uma FIV e os folículos não cresceram. Em uma Minifive poderia ter um resultado melhor, 41 anos. Ele, realmente a Minifive, o que ela vai fazer vai ser estimular segundo teu perfil hormonal. Se você precisa, por exemplo, ter uma paciente de 41 anos, ou 40, fazendo tratamento, ela já fez uma captação. Hormônio antimuleriano de 0,2 ou 0,1, 0,2 eu acho. Usamos meio comprimido de cerofene durante 5 dias. Só isto conseguimos dois óculos. Ah, doutor, mas eu queria ter muito mais. Com hormônio antimuleriano de 0,2, a expectativa é 1 a 2 folículos. Se eu, com meio comprimido de cerofene durante 5 dias, consigo o mesmo resultado do que com um gonal 450 unidades por dia, eu sinceramente acho que estimular de maneira correta, se eu vou ter o mesmo resultado, é muito mais eficiente. Não cresceram. Se você tinha folículos e não cresceram, houve alguma alteração na coordenação dos hormônios que te deram com teus folículos. Isto quando você faz uma avaliação hormonal, a gente consegue entender o que está acontecendo. Muito bem, outra pergunta. Boa noite, Alessandra. Muito bem. Meu marido está com 0% de normais, 89 defeitos, nos lugares com defeitos. Juliana pergunta, 0% de espermatozoides normais. O que precisa ser feito? Avaliação num centro especializado de andrologia, ver e ver realmente se tem 0% ou se 0% é a classificação geral. Por quê? Se tem menos de 1%, não quer dizer que não existam espermatozoides normais. Claro, talvez eu não engravido de maneira natural em casa, mas com a ajuda, muitas vezes, nós podemos achar esses espermatozoides bons. Tem que ver também como que está a carga deles com fragmentação, possivelmente. Boa noite, Simone. Vanise, tomei dois ciclos de serofene e não deu certo. Indica o quê, doutor? Indico consultar teu médico e que ele te acompanhe e diga por que o serofene não deu certo, qual é o caso, o que precisamos. Existem muitos detalhes nos tratamentos de fertilidade e até fiz um vídeo uma vez falando qual é a importância do preparo prévio à fertilização in vitro. Por exemplo, pacientes com ovário policístico, elas não vão responder a todos os medicamentos. Mas o que acontece? Não é que são elas, é que os níveis hormonais que elas têm antes de você começar o medicamento é um nível X. E se você começa em momentos que não está correto, esse medicamento não funciona. Então são pequenos detalhes que vão fazer essa diferença. Muito bem pessoal, fiz um ciclo com clomíngio, tive quatro folículos, um rompeu. Esse número é bom, é ótimo, não sabemos qual é a reserva ovariana e quanto e qual é. Ah, está aqui, 0,58. Ótimo, quatro folículos, hormônio 0,58, sem mais estimulação. Está muito bom. Pode conseguir mais? Não sabemos quantos tinha, não sabemos se... Ou seja, um ponto importante, Ana, é como esse clomíngio reage em você. Ou como você reage ao uso do clomíngio. Não é só os folículos, temos que saber como funcionou, quais eram os tamanhos. Será que você tinha mais que poderiam ter crescido mais? Mas acredito que com esse hormônio antimuleriano estamos muito bem. O Marcos, boa noite, Graziele e Marcos. Um abraço, pessoal que estão aí. Eu vi, eu vi, eu vi, Grazie, eu vi tua pasta até hoje, estava vendo algumas coisinhas. Muito bem. Janaína, um abraço, Maria Santos. Doutor, a evolução do HCG necessariamente dobra cada 48 horas? É o ideal, Maria? Isso é o ideal. Boa noite. Muito bom, pessoal. Vou responder mais uma pergunta. O objetivo desses bate-papos é que sejam um pouco mais práticos, mais úteis para vocês e um pouco mais curtos. Minhas sextas-feiras estão muito compridas. Já são quase as 9 horas da noite e temos ainda coisas para fazer. Mas, muito bem. Fiz indução para uma FIVI. Esta já li. E, então, temos aqui uma pergunta de quem fez aqui no cadastro, que é a Rose. Parou de menstruar depois de uma cirurgia em 2015. Tem 41 anos, antimulheriano de 0,26. Tenho chance de conseguir bons óvulos? Me pergunta. 41 anos, 0,26 de hormônio antimulheriano. Realmente, nós não temos como saber se vamos conseguir bons óvulos. Sabemos que com o hormônio de 0,26, antes de responder, o hormônio antimulheriano não necessariamente está escrito no teu sangue que você vai ter 2, 3 ou 5 óvulos. Isto é, é um exame de sangue, mas não necessariamente em todas as mulheres vai funcionar igual. Mas, em média, se o hormônio antimulheriano foi feito no lugar recomendável, quando temos 0,2, a gente espera 1 a 3 óvulos em geral com a estimulação. Então, esta paciente de 41 anos me pergunta se ela tem chance de conseguir bons óvulos. Realmente, a gente tem chance de conseguir óvulos. Não posso lhe dizer pra ela, olha, vão ser bons, mas temos chance sim. E, por exemplo, essa paciente que fiz com hormônio antimulheriano 0,2, de 40, 41 anos, ela teve 2 óvulos, um óvulo que estava melhor, que evoluiu a um blastocisto. De 2 óvulos, tinha um folículo grande e um super pequeno. Consegui óvulo, mas não foi muito bom. Ele chegou a blastocisto de categoria muito boa. Então, não tem como dizer, responder pra Rose, se vão ser bons ou não, mas esperamos que sim. A Márcia, ela fez, acho que fez serofênia, acompanhou com outra seriana, não rompe, como fazer romper? Tentei o vidreu e não rompeu também, assisti algum medicamento que auxilia a romper. Sim, Márcia, o vidreu, tem que ver o que está acontecendo. Realmente não consigo te responder, não consigo te responder um caso pontual, não consigo realmente responder um caso pontual do que está acontecendo. Márcia, sem conhecer detalhes e sem ter acompanhado. Quais são os preparos para a mini-fib? Os cuidados de férias da fib convencional? Sim, Valeria, em geral, a mini-fib eu faço muito ênfase, eu tenho muito foco em o que está acontecendo antes e como que é teu perfil hormonal prévio. Isto o que quer dizer? Olha, eu tenho ciclos curtos, ciclos longos. Se eu tenho ciclos curtos, quando que eu começo a pensar que teus folículos estão se preparando para o próximo ciclo? É aí onde na mini-fib eu já começo a agir. Claro, se eu tenho ciclos regulares, tenho menos de 35 anos, tenho ciclos regulares de 28, 30 dias, essa fase prévia não vai ter um efeito tão importante. Mas, se eu tenho ciclos um pouco irregulares, um pouco mais curtos, minha reserva ovariana é um pouco menor, eu vou, por mais que tenha menos de 35, eu vou me comportar como se fosse que meu cérebro está reagindo um pouco diferente. Então, talvez tenha folículos que cresçam antes do tempo e como a gente vai muito nos hormônios naturais, eu tenho que cuidar muito dessa fase. Então, os preparos, sim, são diferentes, mas principalmente é cuidar nessa semana prévia a você menstruar. Uma semana, 10 dias, são o que eu já vejo a paciente, já vejo como está esse ciclo, vejo o tamanho dos folículos que vão menstruar na próxima, provavelmente, e preparo o próximo ciclo. No ciclo, na verdade, eu tenho um viés, porque na FIV convencional, muitas vezes eu faço a mesma coisa, mas é porque a maioria das minhas pacientes, elas têm uma reserva ovariana um pouco menor, então, ou são de 37, 39, 40, 42 anos. Então, pacientes que têm menos de 40 anos, que vão fazer convencional, em geral, depois dos 39, não faço mais convencional, mas menos de 39, tem lugar, tem, diríamos, reserva ovariana suficiente como para fazer. Nessas pacientes, eu termino cuidando essa fase prévia muito parecida do que a minifive. Mas é um viés, é um vício de checar essa fase prévia, é um vício de, às vezes, até pedir exames hormonais para ver esse FSH, se já está subindo antes do tempo ou não. Mas isso é um vício, porque estatisticamente não faz grande diferença em quem tem muitas pacientes de FIV tradicional, FIV convencional, muitas pacientes de idade e reserva ovariana normal. Provavelmente, isto não ajuda muito, mas eu faço. Já respondi, já respondi, já respondi, vai perguntar, que mais? Evolução, já falamos. Poxa, chegou atrasada, Janaína, Janaína, pode ver o replay aí, fica mais, diz a Silvia. Clomidia não rompeu, 39 anos, o hormônio antimuleriano de 1.7 é alto, é alto para 39 anos, está ótimo. Sim, Tatiana, de novo, o hormônio antimuleriano tem que ser avaliado em conjunto por teu médico com um ultrassom transvaginal e ver o número de folículos. Por quê? Existem hormônios antimulerianos que, quando não são feitos em lugares mais reconhecidos, os laboratórios maiores, às vezes, tem erros grosseiros. Manda um abraço para Nova Iguaçu, pessoal. Obrigado, obrigado a todos vocês por estarem aí. De onde vocês são? Tem gente de Nova Iguaçu. De onde mais temos? Respondam aí, de onde mais temos? E quando você já não tem mais ciclos? Pergunta a via. Reserva ovariana muito baixa? Vai depender isto? Se não temos mais ciclos é porque a reserva ovariana pode estar muito baixa. Nós vamos ter que cuidar desses níveis hormonais e ver por quê. Se temos uma causa dessa ausência de menstruação, se temos esperança ainda de ter alguns ciclos, se estamos antes do tempo. Muito bem, um abraço para Bauru, para Simone de Mojiguassu, São Luís do Maranhão, bem longe. Obrigado, Janaína, desde lá. Eu sei que, graças a Deus, aqui através do Facebook, através dos vídeos e tudo isso, a gente consegue estar pertinho de vocês também. Temos muita gente de fora vindo fazer tratamento também e nos consultando. Está ótimo, realmente fico feliz. Ribeirão Pires, São Paulo, Ferraz, São Paulo, Araraquara, conheço Araraquara, fui um par de vezes lá, muito bonito. Barueri, também conheço. Colina, não conheço a Colina. Mogi das Cruzes, passei, mas não. Matão, Daniela, tem uma amiga que é de Matão, uma bióloga. Piracicaba, Paula, Limeira, Alemanha, Fabi, um abraço. Belo Horizonte, Minas Gerais, muito bom. Pessoal, muito, muito legal. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Já levamos 45 minutos, 42 minutos. Cararum, um abraço. Estamos longe. Portugal. Legal, Sandra. Muito bem. Temos muita gente de Portugal. Eu vejo de onde que vocês estão. Às vezes, no YouTube me diz de onde vocês estão. Então, me diz que entra muita gente de Portugal. Muito bom. A Nátaly diz, já vi várias maneiras, opa, já vi várias maneiras, várias maneiras de como calcular o período fértil. Tanto ainda tenho dúvidas como funciona. Aline Vinícius, de Brasília, um abraço, Aline. Estou aqui com teu prontuário do meu lado, porque acho que tenho alguma dívida com você. Acho que as meninas já te passaram algumas orientações, já te passaram algumas coisas, mas acho que estou precisando te passar alguma coisa. Muito bem. Muito obrigado. Pessoal, muito, muito obrigado. Semana que vem, no 52º, estive praticando, no 52º bate-papo da fertilidade, vamos estar, eu vou estar desde os Estados Unidos, vou fazer um curso nessa semana que vem, vou estar lá, vou conversar com vocês. É um curso um pouco diferente, um curso de alta performance, um curso de como viver melhor, como estar melhor, como trabalhar melhor, como poder ajudar melhor a vocês. E vou estar comparando, vou estar compartilhando desde lá. Não sei bem os horários, não sei se vamos ter na sexta-feira exatamente, mas eu estarei provavelmente nos horários da tarde fazendo um vídeo para vocês, todas as vezes que eu puder, e comentando as novidades nesse curso. Eu mando um grande abraço para vocês, muito obrigado. Quem gostou aí, coloque seu like. E uma coisa, eu queria pedir para vocês, se vocês gostaram também, vocês veem que nós estamos numa página nova. Essa página é nova, se vocês gostaram, se vocês gostam dos vídeos, vão lá, coloquem sua classificação, o que vocês acharam, e dêem seu like na página também. Um abraço, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.